Você sabia que no Free Fire e no Pubs Mobile dá pra gente configurar pra atirar com o botão do volume, galera? É, se esse assunto te interessa, vem com o Cache. Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Cache e hoje eu vou te mostrar como que eu configuro, como que eu faço pra fazer o Free Fire eu conseguir atirar com o botão de volume e no Pubs Mobile também. Ou seja, no Free Fire quando a gente vira o celular de lado, eu vou fazer uma configuraçãozinha aqui usando um outro aplicativo pra que eu consiga atirar com o botão de volume, galera. Então, vamos que vamos, galera, para o nosso tutorial aqui boladíssimo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que entrar aqui na loja de aplicativos e na loja dos aplicativos eu tenho que baixar um aplicativo chamado Octopus, que é esse polvo daqui. Aqui, ó, vocês veem que eu já tenho baixado ali, tá vendo? O Octopus, se você vem aqui e baixa, não é APK, não é nada de treta, não. É só você vir e baixar, ele tá lá na loja, você baixa. Depois que você baixar o Octopus pro teu telefone, ele vai ficar assim, tá vendo aqui, ó? Ah lá, ele é lá, o Octopus. Daí você abre o Octopus. O que que você vai fazer? Você vai ter que abrir o jogo, no caso o Free Fire ou o Pub's Mobile, ou o jogo que você queira configurar de tiro assim, através do Octopus. Então, por exemplo, eu abri ele aqui. Ah, aqui eu quero jogar o Free Fire. Então, eu vou e clico em cima do Free Fire. É claro que a empresa do trem aqui quer ganhar alguma coisa em cima. Então, tem essas propagandas aqui. Se você fechar aquela propaganda ali, vai dar uma coisinha e o jogo não vai abrir. Tem que esperar a propaganda passar, né? Esse cara tem que ganhar o deles lá, enfim. Beleza, clica de novo que vai abrir. Beleza. Você já percebe que o Free Fire tá abrindo do jeito diferente. Tem um monte de botões aqui, tem um monte de coisa que antes não tinha. Isso vai ficar assim na tela. Isso faz parte da configuração que a gente vai fazer. Quando você abrir o Free Fire, ele vai aparecer pedindo pra você fazer o login. Como se fosse a primeira vez que você estivesse logando do Free Fire. Aí você vai e loga da maneira que você tá acostumado de logar. Entra pelo Facebook ou entra pelo jeito que você tá acostumado a jogar. Eu vou entrar aqui. E aí vai abrir a conta ali pra eu entrar. Beleza. Olha lá. Já estamos no Free Fire. Tá. Agora, o que a gente tem que fazer? Pra você configurar o botão do volume, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar na cabecinha do polvo ali em cima. Tá vendo a cabecinha do polvo lá em cima? Clica na cabecinha do polvo. Daí você clica no sinal de mais. E tá vendo? Adicionar o botão. Você vai adicionar o botão. Aqui o botão aqui em cima. Aí ele tá pedindo pra você digitar alguma coisa. O comando. Qual é a tecla que ela vai funcionar. Eu vou e aperto o meu botão de volume. Daí. Tá configurado. Agora o que eu preciso fazer? É arrastar ele pra função que eu quero. Tá vendo aqui embaixo o tiro? Eu vou botar o meu botão de volume em cima do tiro. Ou seja, toda vez que eu apertar o meu botão de volume, vai simular como se eu estivesse dando um toque na tela. E pra confirmar, eu clico no vestinho. Tá no lugar da cabeça do polvo. Aí ele vai entrar essa propaganda marota que é só você voltar. A configuração. E eu vou testar aqui pra mostrar pra vocês que funciona. Vou puxar uma partidinha solo aqui. Não vou concluir a partida, só vou mostrar pra vocês verem como que funciona. Que é real a configuração aqui. Algumas pessoas podem perguntar. Caixa, isso dá ban? Vou ser super sincero. Não sei. O aplicativo, ele não é treta. Ele tá lá na loja de aplicativos. Mas eu não sei se isso vai dar ban ou não. Olha, se eu apertar aqui, ó. Tô apertando o volume. E ele já tá dando o... Como se eu estivesse dando o botão do soco. É importante, galera, vocês estarem fazendo o seguinte. Quando você tiver baixo... Ih, eu virei um boneco de neve. Nunca tinha feito isso. É importante o seguinte. Quando você tiver... Antes de você configurar, você já bota o volume do Free Fire numa posição que você queira. Por quê? Porque... Numa altura que você queira. Mas por que isso? Porque quando você colocar o volume do... Quando você fizer a configuração, o volume dentro do Free Fire não vai estar funcionando mais. Então é interessante que o volume já esteja numa posição confortável. Pra que você não tenha problemas na hora de você... Depois que o jogo tiver iniciado. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui que funciona. Eu não vou nem jogar a partida toda. Eu só quero pular em algum lugar aqui. E mostrar pra vocês que a configuração tá funcionando. Vou ver se eu consigo pular no hangar lá. Pra ver se eu consigo pegar uma arma. Pra mostrar pra vocês que a configuração tá funcionando direitinha. E aí, galera. Você gostou dessa dica? Curtiu? Se você curtiu essa dica, galera. Não se esquece de clicar no gostei. Que vai ajudar demais na divulgação do canal, galera. E outra coisa também. Além dessa dica. Eu dei uma dica aí também. Que... Um terceiro tempo atrás. Que dá pra jogar de teclado e mouse no celular. Isso aí, galera. Dá pra jogar Free Fire de teclado e mouse no celular. Eu vou botar o card aqui na descrição. E aí, se você quiser receber essas notícias com essas dicas super da hora aí que eu dou sempre. É só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aí você vai receber todas as nossas notificações. Eu vou ver se eu consigo pular em cima do telhado dessa parada ali. Porque naquele telhadinho, de vez em quando, tem arma. Mas o que eu queria é cair logo na arma pra mostrar pra vocês. Eu não quero nem terminar a partida. Eu quero só mostrar pra vocês. Ah, aqui. Tá vendo? Funciona? Tá. Eu acho que não tem gente lá. Tem não. Aqui. Beleza. Vamos lá? Ó. Peguei até uma arma da hora. Aí eu pego aqui, ó. Equipo a arma. E atiro no botão do volume. Será que a gente vai conseguir pegar o cara ali? Ó, eu vou atirar naquele galone só pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou, aperto o volume e... Tei. Ele atirou, tá vendo? Aperto o volume e... Tei. Atirou. Então era isso aí, galera. Era só isso mesmo que eu queria mostrar. Como que eu funciono aqui. Que o trem tá funcionando direitinho. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse. É só clicar nos cards finais que aparecerão nessa tela. E obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.